Fala galera, é o seguinte, antes desse vídeo começar já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Ativando o sininho e se inscrevendo no canal você vai tá me ajudando bastante E clicando aí no like, tá tá me ajudando bastante também pro YouTube entender que você tá gostando do meu vídeo, entendeu mano? Então é isso aí que eu peço a vocês e bora pro vídeo! 1, 2, 3, GO! 2, e eu vou falar aqui com o Robin aqui, valeu Robin, brigadão mano, tá tudo certo e ele então? Tá sim! Então é isso aí mano, muito obrigado aí, e eu vou pegar o caminhão e vou logo lá pra Poça, Poça ou Poça, não sei pronunciar o nome da cidade Então se você for de Poça ou Poça, deixa aí nos comentários como é que pronuncia mano E é o seguinte família, eu tô saindo daqui de Jacupiranga, quem for de Jacupiranga, um salve pra todos E é o seguinte meus amigos, a gente está saindo daqui agora, exatamente umas 6 horas da manhã Com essa carga de tijolos E antes disso tudo começar, eu queria que vocês deixasse aí nos comentários qual a cor que você acha que ficaria bonito nesse mercedão 1620 Botei essa capinha aqui da Red Bull pra ficar bonitão Vou deixar aqui pra vocês o que eu fiz também aqui ó Tenho aqui ó, 4 e 20 mano, em homenagem um amigo meu que eu tenho que se chama David, David General Então é isso aí família, a gente vai entrando aqui no caminhão agora, correto E já voltamos família Então família, estamos aqui dentro do caminhão Deixa eu posicionar aqui ó Agora eu vou ligar aqui ó, na partida De ligar meu celular Soltei aqui o freio de mão Ó Troquei o óleo desse caminhão aqui mano Quem deve tá achando aí, ah o cara já tá no mecânico Não, eu troquei o óleo Então ó, vamos ligar aqui ó, passei a primeira aqui já Ligar aqui o farolzão Dá o valer aí de ter que andar com o farol O farolzão ligado aí certo Bora, deixa eu ver aqui ó Ah, acho que dá pra mim ir Ó, dá pra ir Ó, vamos indo até aqui então Pode ligar aqui ó O bom desse caminhão aqui Que quando você liga o pisca-alerta Virando o volante ele já Já desliga E eu acho que a maioria dos veículos hoje em dia são isso Veículos, caminhões, etc Só que eu acho que eu vou fazer uma outra rota aqui mano Porque O meu GPS tá me jogando no pior lugar Tem dias que ele joga no melhor E outros que no pior mano Olha aqui ó Dá pra mim ir Eu tenho que ir por dentro mano Eu sei que tem uma saída ali por dentro Então a gente vai furar esse Essa rota do GPS Só segurar aqui ó Ó o verdão Aí ó Graças a Deus Rapaziada é o seguinte Dependendo do local que eu for Vai ser muito difícil de eu postar esse vídeo Porque Eu durmo no local onde eu fico E no dia seguinte eu pego outra Outra mercadoria Outra carga E eu vou embora da cidade E vou pra outra cidade Então mano Eu tô com um problema muito ruim Pra postar os vídeos pra vocês Porém pode ter dias que eles vão ficar mais cedo E outros que vão ficar mais tarde Ó por exemplo Vai O vídeo de ontem ficou 11h30 Que deveria ficar Às 3h Como O nosso canal não conseguiu fazer o vídeo Às 11h30 Eu resolvi postar o nosso vídeo real aqui Às 11h30 Então A gente vê que dá pra passar Vou furar O GPS aqui ó Ele vai mandar eu voltar Eu sei que eu tenho que ir reto aqui Porque eu tava Meio que dando umas olhadinhas aqui Na rota Opa O meu farol desligado Ah não Tá ligadinho aqui ó Sinalzinho vermelho Respeita aí rapaziada Vai que Passa algum Pai de família aí Com parente passando mal Em alta velocidade E se eu furar o sinal Posso até piorar E me envolver nesse acidente Ó Pessoal aqui saindo pra trabalhar Bem cedo Ó vai abrir ó Abriu ó Vou dar pra sair pros doido ali ó Hum Bom galera Minha câmera parou de funcionar aqui Mas eu consegui resolver Tanto que até passar esse novo vermelho aqui Que eu já tinha deixado o caminhão embicado Então eu queria pedir desculpa aí A todos que deveriam estar atrás de mim ó Ó Não viu a lombada aqui Tanto que acelerei mano Mercadão aí Eu ia pegar uma encomenda deles De tomate mano Vai levar pro outro mercado lá dele Certo mano Só que Essa de tijolo foi Uma que vai me arrecadar Uma quantia boa de dinheiro Correto E eu tenho que pagar o caminhão Falta poucas parcelas pra terminar E mano Eu acho que eu estou perdido Cara Eu acho que eu vou ter que fazer aquela grande rota Então família Eu vou virar aqui E vou visualizar meu GPS no celular Pra gente ver qual a rota Mais próxima aí pra gente Que eu jogo nesse GPS aqui do Nosso GPS aqui do caminhão Correto Só virar aqui mano Vamos ver se a rota vai mudar Se não mudar a gente A gente tem que dar uma paradinha Só pra Dar aquela observada Correto Vamos virar aqui ó Eu dei uma volta assim Meio desnecessária Tô vendo que aqui na frente Que tem uma rua aqui ó A gente vai entrar nela aqui ó Vou entrar aqui nela aqui ó Ô mano Ô cara parou aqui na minha frente aqui mano Dá uma resinha aqui ó Ô meu amigo Caminha aí cara Pô Ô meu irmão Não adianta ficar bolado não Parceiro Presta atenção É ele não vai jogar uma rota pra gente Mas eu vou Eu vou encostar aqui família Então a gente já volta Vou só acessar aqui o GPS aqui do celular E já voltamos aí mano Deixa eu puxar o freio de mão aqui ó Já voltamos aí família Ah Eu aqui É um retão Vou voltar aqui então Valendo Então família Eu achei a rota aqui O GPS ainda vai continuar nos mandando pra lá Mas aqui eu vi que é só ir reto aqui Correto Então Esperar o carretão passar aqui ó Legal Piscalerta aqui Agora a gente vai saindo aqui Devagarinho aqui A caminho de Passos É passo É passos Deixa eu só dar uma olhadinha aqui mano Se não me engano é passos mesmo Possa 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 Ou Eu não sei como é que se pronuncia mano Mas deixa aí nos comentários Certo mano Se eu falei errado Ou falei certo Tá amanhecendo aqui já mano Dá uma segurada aqui Opa A gente vai pegar uma serrinha Provavelmente O GPS vai me mandar voltar Porque ele acha que esse aqui é o pior caminho Só que eu tava observando Aqui vai ser cento e poucos mil quilômetros Assim Correto E ali mano Vai ser setecentos Mil quilômetros Setecentos mil quilômetros Seria É É uma coisa assim mano Setecentos quilômetros pra lá E aqui Setecentos e três quilômetros mano Então fica muito complicado De ir por lá mano Que O nosso vídeo aqui Como se pode perceber É uma meta Meta de dez mil Dez mil Assim O vídeo tem Dez mil Minutos Correto Dez mil minutos Ó Dez minutos Eu tô meio perdido Tudo que eu tô falando Tô falando comigo Opa Pensei que aqui era uma lombada aqui Rapaz Aqui Aí o GPS jogou a gente Pra essa pista aqui Aqui é uma área Mais rural Correto Então que eu acho Que eu vou pra lá É uma área rural também Que o pessoal Quer construir uma casinha E tem que pedir de fora Ou se não Foi uma encomenda muito grande Cortar o cara aqui Ó Não faça isso família Porque isso aqui É uma mão dupla E aqui eu cortei o cara Não olhei nem seu Opa Se pé da polícia Ainda bem que eles não me pararam Pra multar Sorte minha Mas eu vou dar uma acelerada Aqui mano Que eu tô querendo chegar lá A tempo Ó Ali a placa Falando pra não ultrapassar Aqui Porque isso aqui é uma pista Muito ruim Que aí vai que eu ultrapasso Caio dentro do mato O caminhão Aí complica Ó Acho que isso aqui é uma fazendinha Ô caminhãozão Ei meu irmão Quase hein meu amigo Meu amigo hein Ó o cara agora Vai ficar parado na minha frente Vai me xingar Ó a resinha quente Que agora vai Pô esses caminhoneiros mano Essa buraqueira aqui Na estrada aqui ó Vou fazer assim ó Ó Ainda caí ó Ó Aí quase que eu passo aqui hein Ali também a culpa foi minha Que eu acelerei muito 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 mesmo Ó Imagina a gente morar aqui mano Ainda não mostrei minha casa Pra vocês Que atualmente minha casa É dentro do caminhão né mano E eu tô tendo uma Uma Renda boa Que eu tô conseguindo dormir Nos hotéis aí certo Aí ó Acho que é uma fazendinha aí ó Qualquer dia eu vou vir aqui Pra pegar uns tomates Pra levar pra cidade mano Vamos ver se eles dão Uma quantia boa pra gente De dinheiro Deixa eu ver se dá pra Atrapassar esse cara aqui Que eu não tô enxergando nada Ele tá que nem uma lesma Ei meu irmão Então vou fazer aqui ó Ultrapassagem rápida nele Pode perceber que eu esqueci De ligar o Pisca-alerta Na hora de ultrapassar Mas liguei na hora de entrar Ali na frente dele Pra ele me dar passagem Sei que eu tô errado aí Mas desculpa aí família Ó Caminhoneiro Vidaluca Ó os corvão Subi na serrinha E a gente já está chegando Aqui no nosso destino Correto Vamos ver qual será O obstáculo pra passar Dessa vez Como vocês podem ter percebido No primeiro vídeo Eu fiquei preso né mano Então a gente vai aqui Devagarinho Dessa vez tentando Não ficar preso Em lugar nenhum Só diminuir a velocidade Aqui mano Ó Vou dar uma segurada Aqui mano Nessa curvinha Ó Passar aqui a marcha Aqui Na subida Eu achei ele meio Fraco Mas como um amigo nosso Disse aí Que esse caminhão aqui É muito econômico E eu concordo com ele Que eu peguei o caminhão ontem E ainda não fiz o abastecimento Nele Então ele ainda está Meio tanque mano Então está uma coisa Boa demais Ó Agora a gente vai acelerar Aqui ó Mas tem que tomar Cuidado ali Nessas curvas aí ó Vou dar uma reduzida Aqui ó Eu achei que estava chegando Mas o GPS me trollou Achei que já era aqui Mas não Então a gente vai fazer Esse curvão aqui ó Dar uma segurada Aqui ó 40 por hora Eu já estou Uns 150 Opa Olha o buraqueiro Eu sou Ó A gente vai passar aqui ó Aqui é uma fazenda Fazenda Não dá pra ler aqui no GPS Vamos ver se tem alguma plaquinha aqui Ó Passar aqui no buraqueiro Aqui mano Uma fazendinha aí ó Vou ver se eu venho aqui também Pegar umas cargas aí Pra poder entregar né Quem dá mais esse caminhão aqui mano É que não dá pra olhar aqui Esse caminhãozão aqui é bom ó Ali ó Retrovisou Tu tira as paradas de cima Fica com a samba boa Aí só tu põe as paradinhas certinhas Fica bom demais Certo mano Então a gente já está chegando aqui Correto Ó Fazer esse curvão aqui A gente já chega lá Vamos ver qual é o obstáculo dessa vez Sabe que essa cidadezinha pequena Sempre tem alguma coisa que pode Ser um obstáculo para os caminhões né Então a gente vai aqui ó Agora eu acho que a gente está chegando Tomara que o GPS não está me trollando dessa vez mano Bota aí nos comentários aí Se você tiver um carro Se seu GPS Opa Eita mano Cheio de lixo na rua Seu GPS já te trollou ó Como eu falei Uma cidadezinha anterior Ainda não chegou o asfalto Ó Opa Eita mano Cheio de lixo aqui na rua Aqui na estrada Isso não é uma coisa boa Que pode Acumular muito lixo E na hora da chuva Vai ficar horrível Para nós caminhoneiros mano Deixa eu ver Se dá para ultrapassar o coitado aqui Olha Não dá não hein Fica devagarinho aqui Então família Eu acho que eu achei o erro dessa câmera aqui E ela parou novamente Mas eu acho que agora não vai parar Também A gente já está chegando Correto mano Agora de acordo com o GPS Já estamos chegando E a gente vai virar aqui ó Virar não A gente vai continuar reto Vai fazer a curvona ali Que a gente vai entrar na cidade Possa Isso aí família Primeira vez que eu venho nessa cidade E é isso aí mano Eu espero que a cidade seja bonita Não sei se é uma vila Se é uma cidade Mas espero que seja bonita E não tenha muito obstáculo Para nós caminhoneiros Ó Ó Eu tenho que reduzir mano Que eu já vou entrar logo aqui ó Eu não vou nem ligar a seta não Que eu vou virar o volante ali Vai acabar desligando Correto Vou ligar aqui ó Agora acho que dá pra ligar Eu vou continuar retinho Não vou virar nem nada ó Agora deixa eu dar uma reduzida aqui ó Que eu vou virar aqui à esquerda mano Valeu meu amigo A polícia Ó Deixa eu ver aqui pra entrar aqui ó É uma cidadezinha bem bonita hein Deu uma reduzida até demais mano Agora onde é a entrada da cidade mano Eita mano Eu me perdi agora Ser sério pra vocês aí Esperar o caminhãozão aí ó Eu vou perceber que é uma cidade do interior correto mano Então a gente já vai entrando aqui Olha mano essa buraqueira aqui ó Eita mano Olha o buraqueira hein Olha o caminhãozão querendo falhar já Falha não caminhão Vamos continuar aqui retinho aqui que eu vou fazer besteira aqui Vou tirar da Dar reto O caminhão vai Vai acabar virando aqui Parando de funcionar O agarrando O que eu queria é deixar um Deixa Deixa um salve aí pra todos aí Que são de poça Zé de interior aí de São Paulo Deu pra perceber mano Ó Vamos descer aqui ó E aqui é só buraqueira mano Mas é isso aí Fazer o que Eita mano Eu vou ter que dar uma reduzida aqui Eu tô jogando pra um lado O caminhão tá indo pro outro mano Deixa eu ver isso aqui Onde vai deixar a gente né mano Vai deixar nozco Nozco Ó Deixar nozco certo mano Ó Mano E o ruim que eu só vejo o mato Não vejo nada Falou que era uma casinha aqui pra dentro mano Eita mano A gente tá chegando ali hein Eu espero né mano Acho que é ali ó Ó Ah As pontes aqui não são legais Passamos direitinho aí Acho que agora a gente chegou no centro da cidade Eu espero né mano Ó Dá pra dar uma aceleradinha aqui Não dá nada O buraqueiro aí Bom que aqui tem muita terra aqui Pra você poder fazer uma casinha É uma cidade bem grande ó Ali ó Aqui tem alguma coisa pra lá Alguma coisa ali ó A casinha ali Deixa eu acelerar aqui Acho que essa rua aqui sem saída Como dá pra apontar ali o GPS A gente vai ali pra ver o que é né mano Ver se é ali que é a nossa entrega Opa Ele tá apontando que aqui é a rua se saída Mas tem rua ali ó Ou eu que tô meio errado aqui mano Ah não mano Eu tô certo Eu tô meio cego cara A gente chegamos aqui ó Opa Então família Nessa transportadora aqui Que a gente vai deixar Que eu acho que tá aqui Vai pra outra Eles vão vender aqui na cidade certo mano Ali ó Pode ver tem madeira E agora chegou os tijolos Então eu vou encostar aqui ó Ali ó Tem tijolo ali Tijolo não Madeira aqui ó Agora eu tenho que ver O que que eu falo pra Poder piscinar tudo aqui ó Agora eu só fazer Essa voltinha aqui ó Cheguei família Ó Fazer a curvada aqui ó Opa Ó Pode fazer e jogar aqui ó Aqui Família Isso aí Então é isso família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então já deixa o seu like aí mano Pra o YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo E é isso família Muito obrigado por ter assistido até aqui E Fui Tchau 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 Tchau